Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom Pessoas, tudo bem? Esperamos que sim. Obrigado por estarem conosco novamente Estamos subindo um morrinho aqui Qual é a ideia? Chegar na praia de Quatro Ilhas Pertence ao município também de Bombinhas, né? Eu acho que pertence, não sei, não tenho bem certeza, mas acho que sim, pelo que a gente vê no mapa Olha a visão É bonito Vamos lá então, chegando ali a gente já mostra pra vocês Vai dar uma visão bonita aqui, né? Não dá pra não registrar Olha a plaquinha ali gente, na direita, praia de Quatro Ilhas Reto vai pra praia de Pombinhas Como o nosso objetivo é Quatro Ilhas, entremos aqui então Pra quem estiver passando pela primeira vez, não é difícil Porque tem placas, né? Não são aquelas placas lindas, né? Mas tem plaquinha E o povo aqui é muito cooperador, o povo ajuda bastante Olha, praia de Quatro Ilhas É lindo esse canto, né? Vamos aqui primeiro, nesse canto aqui que a gente vinha em 1915 Então aqui agora vamos botar o pé na areia Da praia de Quatro Ilhas Mar bem agitado, né? Bandeiras vermelhas Eu não sei exatamente onde estão as quatro ilhas Mas aqui a gente vê a Ilha do Arvoreto Que dá pra ver nos outros vídeos que nós fizemos também Da praia de Zimbres e tantos outros Lá tem outra ilha Ali tem uma pedra, só se essa pedra for chamada de ilha E eu não vejo a quarta ilha, se eu considerar aquela pedra, né? Antigamente nós vimos aqui com os nossos filhos E a gente chegava lá no final da praia Hoje o acesso está fechado, não sei porquê Não se pode ir mais pela estrada Que na época não era pavimentada Construíram esses edifícios aí Que no meu ponto de vista não deveria ser permitido Há muitos anos Me diziam que isso é área de marinha Então constrói E aí as pessoas ficam privadas ao passar na estrada De ver essas belezas aqui, ó Então é isso Quatro ilhas Mais um pedacinho de Santa Catarina Muito próximo das outras praias que estão nos outros vídeos, né? Zimbres, Mariscal, Canto Grande Canto Grande de fora, Canto Grande de dentro É isso aí Quem mora ou se hospeda aí deve ter uma visão Muito bela, né? Olha só, acordar todo dia com essa visão Como falei antes, lá atrás As praias que nós já passamos Zimbres, Mariscal Canto Grande de fora, Canto Grande de dentro Ali pescávamos com nossos filhos Quando eram pequenos Mas faz muitos anos E é isso Deixa eu mostrar mais um pedacinho Do acesso à praia aqui E daí a gente encerra, né moçada? E aí E aí Vamos lá. Então pessoal, ficou para trás a praia de quatro ilhas. Abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, né? E nós pedimos que ele permita. E aí E aí E aí E aí E aí